Até a declaração do Trump dizendo que é mais fácil ganhar da Kamala do que do Biden e a Kamala, né, já dançando em frente à bandinha. Você acha que nós temos aí uma cena de Kamala sem alça ou de Kamala Sutra? Essa notícia deixou alguém em choque. Alemão, solte a imagem. Alemão, me ouve. O Washington está em choque. O Washington está em choque. Atenção. Nunca se viu o Washington em tamanho estado de choque. Vocês podem ver aí a expressão de Washington em choque porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ontem que desistiu de concorrer à reeleição, mas em comunicado no X, no Twitter, não no vídeo, Deus me livre, avisou que cumprirá o seu mandato até janeiro de 2025. Na postagem, Biden disse o seguinte, abro aspas, Ouviram do Ipiranga as margens, não, esta é a Vanusa, me desculpem, eu troquei o papel. O que Biden disse foi, aspas, foi a maior honra, não deixa eu fazer com sotaque de gringo, foi a maior honra da minha vida, servir como seu presidente. Embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste, que eu me afaste e me defendo de você. Nossa, como eu lembro de música. Que eu me afaste e concentre. Como é que o Biden vai concentrar, gente? Só mentira também, né? Eu vou falar pra você, tinha que caçar a figurina. Vamos voltar. Que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato. Fecha aspas, eu não sei se eu fiz aqui em Recristo ou professor Mangabeira Unger, mas foi isso aí o que o Biden escreveu. Biden ainda endossou sua vice, Kamala Harris, como candidata. O novo nome, porém, só será decidido na Convenção Nacional Democrata no mês de agosto. E Donald Trump comentou a desistência de Biden. Também nas redes sociais, Trump, candidato pelo Partido Republicano, disse que o presidente dos Estados Unidos não está apto para concorrer à presidência. E também avisou, avisou, avisou que vai rolar a festa. Vai rolar, não, ele avisou que será mais fácil derrotar Kamala Harris na disputa. Você concorda, Geisiane? Olha, o final de semana foi agitado, né? Foi agitado. Agitado, né, menino, o negócio lá. O Biden já estava sofrendo. Eu vi na rede social uns negocinhos. Será que as coisas de Estados Unidos, a Kamala andando, aquelas bandinhas de fanfarfas... E ela roda assim a mão e bate palma, né? Exato, parece a louca de mim de polícia. Ela bem animada. A abertura de louca de mim de polícia. Já vi, maravilhoso. O Biden está a cara do La Salle mesmo, então? Ele está muito ruim, tadinho. A gente estava até comentando aqui, né, nos bastidores, que ele já vinha sofrendo uma pressão muito grande dos próprios progressistas, né? Ele é o primeiro presidente desde 68 a abrir mão dessa reeleição. E ele já estava sofrendo muita pressão dos próprios progressistas. Quando a gente fala isso, nós não estamos falando somente do partido. É importante a gente lembrar sempre desse establishment, que eu nunca consigo falar rapidamente essa palavra. Qual, qual? Establishment. 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 Fazem três establishment comendo establishment. É impossível para mim. Impossível para mim. Mas quando a gente está falando a respeito disso, a gente realmente está falando dessa estrutura que está por trás do que a gente chama de progressismo. Não somente do partido progressista, aliás, o partido democrata, que é, né, da linha ali, progressista. Então, ele já tinha essa pressão e era mesmo esperado que acontecesse alguma coisa. Agora, como ele seria afastado é que era a grande incógnita, né? Como é que ele sairia sem que manchasse, né, a sua carreira, a sua imagem ali ao longo da coisa toda. E aí, isso já pergunta, né, se a Kamala realmente vai. E aí, assim, da minha perspectiva é o seguinte. A Kamala, ela consegue segurar bem as bandeiras do que a gente chama de movimento woke, que são esses movimentos identitários. Então, ela é mulher, ela se tornou negra. Eu não consigo entender o woke até hoje. É, não faz muito sentido para mim. Eu não consigo entender o que eu não gosto de woke. Porque não faz sentido mesmo para o brasileiro acordado. Eu posso, para eu pintar bem. Vamos traduzir aqui para o cidadão comum. O movimento woke é meio um movimento Debbie-Eloid, aquele filme? É isso aí. Eu posso pensar desse jeito? O termo, você sabe, Pavinato, o termo era usado muito pelo movimento negro americano no sentido de ficar acordado no que diz respeito ao racismo que tem dentro da sociedade americana. É como se fosse um alerta para os negros americanos. Fique acordado. Mas todos esses outros movimentos identitários, movimento feminista, movimento LGBT, eles também incorporaram e formaram essa grande coisa. A gente ainda está vendo a formação e a expansão dessa grande coisa que é chamada movimento woke, que inclusive se alastra muito justamente dentro do sistema capitalista, porque muitas empresas também compram essa campanha. Então, ela tem realmente essa bandeira. Ela é igual ao Flávio Dino, né? Ela é mulher negra, se tornou ali a mulher negra, que a gente nem sabe se de fato ela é descendente de pessoas negras e tal, mas ela se torna essa mulher negra e ela vem como esse nome. Contudo, dentro do próprio partido democrata, o nome dela não é fechado. Barack Obama, por exemplo, que é um grande nome. Que é para a mulher dele. Pois é. Mas o Obama não pode mais concorrer, né? Nos Estados Unidos, diferentemente daqui, você só pode ter uma reeleição. Você pode ser duas vezes presidente, depois não pode mais. Exatamente. Aqui é que é a festa da Xuxa. O Obama, ele está na parte do partido democrata, de que quer ainda um processo ali interno, quer sondar. O nome da Kamala ainda não é fechado, mas ela tem apoio dos Clintons, por exemplo. Dos Clintons? A Hillary. A Hillary apoia a Kamala? A Hillary está apoiando. Ela apoia a Kamala porque ela gosta da Kamala ou porque ela não gosta da Michelle? Eu acho que é porque ela não gosta da Michelle. Mulher tem disso, você sabe, né? O quê? Mulher tem disso. Você acha que eu não sei? Mas você sabe, muita gente tem falado, e talvez seja uma boa aposta, o nome do governador da Califórnia, né? Você sabe o nome dele? Eu só lembro do Schwarzenegger. Pois é, né? O Schwarzenegger pelo menos ia existir. Que era republicano, mas ele não pode ser presidente, porque ele não é americano nato. É isso. Ele é, enfim, de um país aí que eu esqueci o nome. Gabe Nielsen o nome. Exato. De 56 anos. É só porque tem gay no nome dele? Cara, não sei. A Califórnia é bastante progressista. Mas você sabe também, tem um bom, hein? Quem? Tem um lado do governador do estado de Ilion... 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 Exato. Esse cara, ele regulamentou o aborto, e a agenda dele é completamente progressista, assim, bem pesada. Ele liberou 23 milhões de reais pro estado dele, pra regulamentar o aborto no estado dele. Pô, o Lula liberou muito mais de o Lula... Pois é. Não, é. Em termos de Brasil, sim, mas eu acho que é um forte nome. Essa é a Camala? A própria. Você sabe que tem matéria na velha mídia? É, realmente, ela é afro-americana, igual o Flávio Dina é preto. Igual o Flávio Dina, eu tô te dizendo. Ela é filha de indiano com jamaicano. É. Pois é. Mas ali, pra você passar na hora, pela agenda, você coloca que ela é negra, né? Será que ela passa no... Sabe aquela banca de... A banca nazista lá da USP, lá, que é a banca racial? Será que ela passa na banca racial da USP? Eu sempre disse. Acho que não, hein? Porque tem uns aí muito parecidos com o fenótipo dela, que não passaram esse ano. Esse ano. Que é isso. As cotas raciais da USP, ela reencena uma banca nazista. É absurdo. É, é. Isso aí é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O professor Suano, você acha que até a declaração do Trump, dizendo que é mais fácil ganhar da Kamala do que do Biden, e a Kamala, né? Já dançando em frente à bandinha. Você acha que nós temos aí uma cena de Kamala sem alça ou de Kamala Sutra? Acho que é mais pra Kamala Sutra, porque vai ser uma esculhambação nos Estados Unidos. Principalmente eu te cumprimento, Pavelato, cumprimento a Jason Kiara, cumprimento ao... Que saudade, Nogueira. E cumprimento a todos que nos acompanham e essa equipe maravilhosa da Oeste. Olha, são alguns pontos. Primeiro, não é pra implicância. Eu não gosto de usar o termo progressista. Se a gente tem que ganhar a guerra cultural, vamos retirar o roubo da ideia de progresso que eles fizeram conosco. São socialistas, são social-democratas, são esquerda. Ponto. Porque o progresso tá do nosso lado, não do lado dessa gente. Então, por isso que eu não gosto do termo progressista. E eu tenho feito uma cruzada pra encabar os leis. Não falar socialistas de cueca limpa. É, isso... Não, a cueca mais suja ainda. Mais suja ainda. Mas tudo bem. Eu, particularmente, não acredito que será tão fácil quanto o Trump pode imaginar. Vou te dizer por qual razão. Primeiro, a queda do Biden, pra ele, foi ruim. Porque o Biden tá personificado, que é um cara completamente tolo. É um indivíduo que não tem mais condição. É um indivíduo incapacitado. A sua pauta é totalmente ideologizada e idiotizada. Em síntese, ele foi um fracasso como presidente. Algumas questões da economia ele conseguiu sair bem. Mas, em resultado, aquilo que o Trump deixou, posso estar errado. O Luiz aqui vai arrebentar na parte da economia. Mas, veja, ele é um cara questionado internamente e questionado externamente. Além de mostrar que ele é um João Bobo. Ele tá lá, por exemplo, aquela cena lá que a Georgia Meloni vai e busca. Enfim, tinha alguém sensato lá. Vem aqui, idiota. Por favor, você fica aqui do meu lado. Não é pra lá não. Ali você tá indo pro lugar errado. A Georgia Meloni, na Itália, deu um banho. E ali ela, pelo menos, demonstrou que a direita tem gentileza, mesmo com a esquerda. Coisa que em outros lugares você não encontra. Mas, veja, primeiro, quando o Biden sai, ele deixa um vácuo. Porque a primeira ideia que vem na nossa cabeça é de que, possivelmente, a confusão no Partido Democrata vai ser benéfica pro Trump. O problema é que tá polarizado. E os próprios doadores de campanha falaram o seguinte. Se o Biden sair, eu mantenho a doação. E não tem essa como é lá, como é aqui, como é em qualquer lugar do mundo. Tem grana, você consegue fazer um estrago. Então, provavelmente, vão buscar alguém. Pode ser a Kamala Harris? Pode ser. É o mais provável. Mas ela é tão idiotizada quanto ele. Essa é a imagem que se tem lá nos Estados Unidos. Eu tenho visto muito nas redes sociais. Ora, chamam eles de Dilma dos Estados Unidos. Ora, chamam de Mônica Lewinsky. Eu vejo, as redes sociais não perdoam. Sabe qual é o problema da Kâmara? Por que Dilma dos Estados Unidos? Porque ela não articula muito bem as ideias quando ela vai se expressar. Diferente do Biden, que é por senilidade, ela é por falta de concatenação lógica nas ideias. Algo que a Dilma demonstrava de vez em quando. Sempre que eu acho que a Dilma fazia tudo propositadamente. Será que o nome dela é malaca e ela fala errado? Sabe lá, Deus, como é que é. E aí, qual é o grande problema da Kâmara? Quando ela incorpora, ela traz a ideia de que ela é representativa de um segmento minoritário nos Estados Unidos que avançou. O problema é que nos Estados Unidos 17% da população apenas é negra. Só 17% da população. É uma lenda. Aí o que ela faz? Mas eu sou o sonho americano dos imigrantes. Porque eu sou filho de uma indiana com um jamaicano. O sonho do americano não é a Pamela Anderson? Também. Foi. Agora não é mais. Foi.